No estado de Goiás, a Enel distribui mais de 47 mil itens a instituições sociais em todo o estado. E a Legião da Boa Vontade é essa parceira que junto a Enel para entregar essas doações. São cestas de alimentos, kits de higiene e limpeza, kits também de laticínios, cobertores e muito mais. Você acompanha conosco um pouquinho de como foi essa ação. Entendemos que nesse momento de pandemia as grandes empresas precisam estar cada vez mais integradas, presentes e participantes nas comunidades. E a gente tem sempre uma grande parceria com a LBV para realizar essas ações. É uma parceria de longas datas, já fizemos diversas ações juntos. Mas nessa em particular a LBV está sendo uma mãe e ajudando muito em relação tanto ao fornecimento, na ajuda da montagem das cestas básicas e a cesta de limpeza, como também na logística, a entrega desse material. Em Goiânia, a LBV entregou as doações para o Grupo Espírita Amor e Vida e Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo, OCEA. Um total de 900 cestas de alimentos e 900 kits de higiene e limpeza. Essa ajuda representa oportunidades, que eu acredito que muitas famílias serão agradecidas, agraciadas por estes alimentos, por estes produtos de limpeza. E a esperança que renasce aos corações por receber, porque vivemos nesses momentos difíceis e sabemos que não está fácil. E as famílias que a gente atende precisam muito. Então é gratidão e oportunidade de poder ser útil, de poder levar um pouco de esperança a esses corações. Essa doação representa muito, porque nós estávamos, estamos aqui com um projeto, é um projeto emergencial, que nós estávamos captando cesta, de repente parou, porque tudo ficou mais caro, né? E para nós foi uma felicidade muito grande e a felicidade maior vai ser para quem vai recebê-las. E a equipe da Legião da Boa Vontade chegou hoje ao município de Inhumas, Goiás, aqui na Associação Beneficente João Paulo II, para trazer as doações da Enel, vai beneficiar muitas famílias atendidas aqui também no município. Esse trabalho que a Enel está fazendo junto com a LBB, que ela está unindo pessoas para ajudar as pessoas carentes. É muito bom ver uma empresa que não pensa só no lucro, a empresa pensa também em ajudar as pessoas. Então é muito bom ver esse trabalho, juntos na mesma energia. A Associação recebendo, doando para as pessoas, a Enel trabalhando e nos doando, a LBB cedendo também. Então é essa união mesmo, uma bênção para ajudar a população carente de Inhumas. Com o apoio da Legião da Boa Vontade, as cestas de alimentos e os kits de higiene e limpeza, foram entregues para atender cerca de 1.200 famílias em situação de vulnerabilidade social. Juntos na mesma energia, a LBB entregou as doações da Enel em Goiás, na cidade de Goiânia, Inhumas e aqui em Itumbiara, Goiás. No município localizado no sul do estado, na divisa com Minas Gerais, para entregar mais 100 cestas de alimentos e 100 kits de higiene e limpeza, irão beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela Fundação UBRA. E estamos aqui felizes de receber essa contribuição da Enel com a LBB, para que a gente possa estar ajudando as famílias carentes aqui da nossa sociedade Itumbiara. Legenda Adriana Zanotto